Tirar a nossa bazuca aqui pra cidade de Doutor Camargo. Tá tudo bem, prefeito? Tudo bem, tudo bom. Cidade tá indo bem lá? Tá indo bem, graças a Deus. Maravilha? Muito bom. Teve um bom ano lá? O ano foi bom, foi produtivo, né? É? Muitos desafios e tal, mas foi positivo. Alguns segmentos estão reclamando, algumas prefeituras, poder público reclamam, porque foi um ano com o carnaval numa época ruim, depois nós tivemos a Copa do Mundo, a eleição, e aí dá uma muda, a rotina do povo. A verdade é essa daí. Mas sobre Camargo nós vamos falar já já. Eu tô recebendo dos dois aqui, por quê? Porque durante muitos anos o Maringaense, o povo da nossa região, pôde curtir lá os fins de semana na Chácara Marista. A Chácara Marista mudou de dono, o colégio resolveu comercializar, né? E eu tô recebendo aqui o Sheik Abdu. A Chácara Marista passa a se chamar a partir de agora Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos, o Ilaei. É isso, Sheik Abdu? Ilaei do Ivaí, sim. É, Ilaei do Ivaí. Ilaei, na verdade, é a sigla. Eu até achei que fosse algum significado de alguma palavra, mas não. É o Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos. E a ideia é aproveitar para eventos religiosos mesmo, Sheik? É essa que é a ideia? É, na verdade, o recanto que passa a ser chamado hoje Ilaei do Ivaí, doutor Camargo, ele tem várias finalidades. Entre elas, justamente, fazer eventos religiosos a nível do Brasil, a nível da América Latina, congressos e conferências internacionais e regionais, além de abrir espaço para o turismo regional, área de lazer e turismo ambiental nesse recanto. Que é também o objetivo de vocês lá. Prefeito, não tem como negar que um complexo dessa natureza no seu município ajude muito, não é? Com certeza, a gente está muito satisfeito com o investimento do Instituto nesse local de doutor Camargo. A comunidade está com uma expectativa muito grande dessa reabertura, de colocar que lazer é o local de turismo, não é? E geração de economia. Estão vendo as imagens, inclusive, neste momento. As imagens já, porque passou por uma reforma geral lá, para poder atender. Então, inaugura dia 6 agora. A abertura para o público é dia 6, Sheik. É isso mesmo. Nós decidimos abrir a área de lazer, as piscinas para o público, a partir do dia 6. E vamos fazendo melhorias, né? Até que fica de uma forma confortável. E nessa cheia que passou pelo rio Ivaí, acabou afetando lá de alguma maneira ou não? Sim, nós tivemos realmente essa surpresa, né? É, sim, inconveniente. E tivemos que fazer a reforma realmente pesada lá, para adequá-lo à reutilização do público novamente. Mas é um local muito bonito, a gente está vendo as imagens aí, é um espetáculo. Bom, já era bonito. E agora está ficando mais bonito ainda, porque teve que ficar dentro das conformidades. Até porque é esperado um grande público aí. Então, como funcionava nos finais de semana? Eu quero ir com a minha turma, com a minha família, fazer uma carninha lá aí na piscina. Eu vou poder fazer isso aí? Sim, existe evidentemente a área de quiosques cobertos, para as famílias que querem comemorar determinadas ocasiões. Por exemplo, agora as férias estão chegando. Existem também churrasqueiras descobertas. Existe a área de festas e eventos. E existe a pousada, que em breve também será aberta ao público. Ah, tem a pousada também. Que bacana. Mas aí as igrejas, os estudos bíblicos aí, a turma, eu quero achar um local ideal para nós. Então, é o local de vocês. Sim, sim. Está aberto, evidentemente, nós somos muçulmanos, mas o lugar está aberto para todo tipo de público, e todas as religiões estão muito bem-vindas. Cheique, a comunidade muçulmana que aqui é grande? Na nossa região? Aqui em Maringá, na verdade, no Paraná, é a segunda maior comunidade islâmica do Brasil. A segunda maior? Em Maringá, uma quantidade limitada, diferente do que fosse Iguaçu, por exemplo, mas é uma substancial. Tem Maringá e as cidades que cercam a cidade de Maringá. Vocês têm, inclusive, o templo de vocês aqui. Isso, nós temos a sociedade muçulmana. Que é o nosso vizinho aqui, praticamente. Que fica em Carlos Borges, né? Está aberta ao público, evidentemente. Nós recebemos também escolas, universidades, turistas. Atendemos da melhor forma possível, oferecendo toda a informação e publicações, livros para o público do mundo geral. E o seu Wally Argani, está indo bem? Isso é uma figura, né? Muito querido, por sinal. Muito legal. Que bacana. Então, vocês tiveram essa ideia de adquirir... E qual que é a área lá, Sheik? A área total do Recanto, algo em torno de 23 alqueres e meio, né? 23 alqueres. Isso. Tem cerca de... A metade dessa área é construída, né? E além de área de turismo, vai ter área de turismo, inclusive, ambiental, né? Vai ter brinquedos para as crianças, aparelhos de exercício físico para a terceira idade. Então, a gente vai tentar diversificar o entretenimento naquela área, se Deus quiser. Se quiser ir de manhã e voltar à tarde, é possível. Se quiser pousar lá, também vai dar. É, no momento, está sempre aberto das 8 até as 18 horas, mas a gente está pensando... Para eventos, fica final de semana toda, conferências, encontros, cursos, está aberto. Para festas de aniversário, de casamento, também está aberto a qualquer data. Então, vamos fazer o convite para as pessoas que se interessarem ir para lá para conhecer, ver como é que está. Porque o povo é meio santo mesmo, é meio curioso. Não, eu quero ir para lá ver como é. Então, fica aí o convite. Tenho certeza que o povo vai gostar. Seja bem-vindo. Em toda certeza. Prefeito, diante desse complexo aí, vamos assim chamar, a Prefeitura pensa em investir no turismo, em fazer um incremento diferente? Já passou por cabeça de vocês? Com certeza. Esse complexo vem a puxar o projeto de turismo municipal ali, que está interligado com os outros municípios. E junto desse turismo, puxa ali a questão do circuito de agroindústrias, de pousados no município. O interessante desse local é que está a margem do rio Bahia. Então, é um espetáculo da natureza, assim, muito bonito, é muito aconchegante, com matas nativas, né? Então, como falou a questão do turismo ecológico ali, você vai ver perova, ver tudo quanto é tipo de madeiras ali, na natureza sem interferência, né? Até então. Então, sem dúvida, vai puxar tudo. É uma ótima oportunidade, principalmente para mostrar para as futuras gerações, a meninada, né? Exato. E é muito legal. A gente ouve as pessoas falando, ó, fim de ano, eu não quero mais ir para a praia, eu quero um lugar em que eu tenha contato com a natureza, um rio, passarinho, é muito bacana. E lá tem tudo isso e muito mais. Sim, sem dúvida. Prefeito, PSDB lá está forte no município? Estamos bem lá, estamos bem. É? Isso. Partido é estruturado, a equipe, tá? Se tivesse dado a essa, tinha ficado melhor. Estava mais em casa, né? A gente respeita. Respeita a opinião do povo. Respeitamos e vamos buscar os recursos, né? Que previsão que você faz para o 2015? O ano 2015 é um ano com grande expectativa. Há preocupação de uma recessão, que é uma questão natural, está no ambiente, né? Os municípios pequenos dependem da arrecadação a nível de governo federal e estadual, então é um pouco apreensivo. Mas tem projetos aí em fase de conclusão, na parte de infraestrutura do município, ou seja, na parte de recapeamento, e a questão de habitação. Então é a conclusão do nosso trabalho de mandato em habitação. É o primeiro mandato seu? É o primeiro mandato. Então você pode ir para a reeleição? Isso. Então, tendo a aprovação da comunidade, a gente deve buscar a reeleição em 2016. Tá certo. Estou falando com o prefeito de doutor Camargo. De forma rápida, prefeito, queria que o senhor me falasse, tem uma curiosidade minha de muito tempo, e eu até brinco com a situação, quem foi doutor Camargo? Se eu ver, essa é a mesma história que eu já sei. Certo. Doutor Camargo, na realidade, foi um cidadão que era um doutor, amigo do pessoal da companhia de melhoramento, que passava... Ele ia pescar, na verdade? Ia pescar naquela região, atendia ali as famílias ribeirinhas. Até Ibatuba, ele ia ali pescar. Exatamente. E ele passava ali e atendia as famílias carentes. Exatamente. E aí ficou muito querido, e por conta disso, o local recebeu o nome. A própria companhia deu o nome a ele, a nossa comunidade ali. Que bacana, que bacana. Eu não era curioso, essa história eu já sabia, mas eu queria ouvir do presente. Cheque Abdu, obrigado pela presença, sucesso nesse empreendimento, com toda certeza o Maringa S vai aderir, como sempre gostou daquele local, e agora todo reformado, mas ainda sucesso, porque é uma ideia inovadora.